E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauron E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E o jogo da vez é Wings 2 Aces High Vamos ver qual é que é do game galera Não conheço o game, vamos descobrir junto Eu espero que não seja igual o game anterior Tomara que não seja isso Vamos aqui começar um novo jogo Tá com uma pegada mais antiga né Porque o outro era muito futurista Agora a gente tá com uma pegada mais antiga aqui ó Selecione o seu piloto Eu não sei se é a continuação do jogo anterior que a gente jogou Não sei se esses aqui são nomes de verdade galera Se você souber coloca aí nos comentários se esses pilotos aqui realmente existiram Porque tá com cara de ser pilotos de verdade isso aqui Vamos aqui com o Lawrence Wolf Olha eu acho que era hein caras Porque tem uma historinha aqui com a foto do cara ó Interessante Lieutenant Lawrence Wolf Dogfight Primeira missão Vamos ver qual é que é Já começou diferenciado já Olha Curtiu o gráfico hein Curtiu o gráfico Pra cima É Os controles ainda estão invertidos rapaziada Qual é o botão Ah tá Achei o botão que atira Ai Cara Por que botar Ai cara Por que botar direcional ou invertido Cara O que que esse jogo tem Eu aperto pra cima Eu quero que a nave vá pra cima Game Eu não quero que a nave desça Eu não tô no manche de verdade Tá Coitado do Marcel Já foi embora o Marcel Deu três tirinhos e morreu Vamos aqui com o outro cara Desculpa aí Marcel Não tem pontuação nenhuma aqui Red room Barracks Review records Ali embaixo Deve ter um password Sua missão Tá Vamos nessa Opa Tá Eu tenho que jogar bomba ali É isso mesmo Tá Aqui pra cá Pra cá Caramba Ele vai demais Como é que eu lanço bomba Ah tá Agora que eu vi Como é que eu lanço bomba É Acho que eu meio que tô Ah Me atingiram Acho que eu tô atirando errado Vou atacar uma bomba Bem na plantação Acho que eu falhei a missão Acho que Eu não fiz legal Você não sabe o que pensar Que você está fazendo Eu não sei jogo Vamos de novo Tá Missão de novo É a bomba Deixa eu ver Eu tenho que botar no meio Daqueles três caninhos ali Beleza Vamos lá Acho que estão mais ou menos Pra cá né O negócio que eu tenho que botar As bombas Vão ficar por aqui ó Pelo menos agora Eu já sei o botão Que eu tenho que atacar Cara Essa visão de cima aqui É muito interessante Ah é aqui ó Nossa Eu passei direto É Eu acho que eu errei Rapaziada Sai Pelo menos eu não Não fui atingido Dessa vez Falei Mas pelo menos Não tive nada destruído Tá Ele foi desclassificado Coitado do cara Um jovem Islandês Beleza Vamos nessa Inteligência Tá Vou destruir eles Atravessando o rio Beleza Vamos ver então Como é que vai ser isso Vai ser a missão de cima De novo Ih vai ser a missão aqui Eu tô subindo Não tô Ah eu não Cara Esses comandos Cara Que raiva que eu tenho Desses comandos Eu apertei pra cima Pra ir pra cima Mas eu vou Com O nariz do avião Pra baixo O carinha morto A fotinha do carinha morto Ai Que ódio no meu coração Esse comando invertido Maldito Vamos de novo aqui Matar mais uma pessoa Tô Tô falando todas as missões Os heróis de guerra ali Eu tô matando todo mundo Tá Ó Pra cima Pra cima Essa Vamos pra cima Onde é que eu atiro Game Não atiro Ah tá Achei onde é que eu atiro Beleza Não sei se eu tô chegando Mais perto do chão Tenho pause Não tem select Cara assim ó Esse estilinho 3D assim É muito da hora Muito massa mesmo Se não fosse o comando invertido E eu acho que ia ser bem melhor Mas assim ó Dá uma imersão muito legal Um jogo assim ó Olha só Olha só Esse movimento 3D ali Do cenário Tal A movimentação lá É muito bem feita Ai Sobe Tô descendo Parece que eu tô descendo Vamos subir Vamos subir Apertar pra baixo Pra subir Até quando é que eu posso subir Deixa eu ver Deixa eu ver se ele vai entrar Stall Tô só vendo Os tirinhos passando Por mim ali Será que vai ter um limite Da gente subir Ah ali Entrou em Stall Tá descendo Louconamente Ó Entrou em Stall Entrou em Stall Que da hora Ele entrou em parafuso Ali em Stall Muito massa Muito massa Sim caras Legalzinho o game Né Mas Vai ter que ser Muita tentativa e erro Pra tentar fazer a boa Só sobrou Charlie Charlie Dexter Vamos ver qual é que é Eu não sei se Dá pra aparecer Alguma barrinha aqui Mostrando o nível deles Vamos lá então Charlie Qual é o plano aqui Se eu não acertei Um Não vou acertar dois Né É um jeito Dei mais rápido Volta aqui Maldito Não foge de mim Nossa Sim Ai Nossa Quase que eu caí Vamos subir um pouquinho mais Não tanto Nossa Ele vira demais Calma Sobe um pouquinho Beleza Tá Vamos lá Fazendo a voltinha Se eu tentar fazer a volta Muito fechada Ele vai meio que caindo E GG Só que eu não consigo ver a galera Esse é o problema Ah aqui Ok maldito Não foge de mim Eu quero tentar chegar no cara Só que eu não consigo Vou tentar acertar o cara Ah droga Ele passou Maldito Passou por mim A gente tem uma arminha Daquele jeito Só tem esse tirinho Tá galera Vocês estão vendo Eu apertando os outros botões Nada acontece Só tem essa metranca mesmo Pelo jeito É que esses daqui Deveriam ser aviões Da primeira guerra Não sei se na primeira guerra Tinha avião Ou se era só trincheira A primeira guerra Foi na segunda Que foi introduzida A avião Agora eu não lembro Galera Quem souber Coloca aí nos comentários Eu acho que já tinha avião Na primeira guerra Será? Puts Agora realmente Deu um branco Eu não lembro Eu estou tentando Ir para um lado Só para a gente Ver se chega nos caras Mas está difícil De vez em quando Eu escuto só os tirinhos Passando aqui Do meu lado Mas Não aparece ninguém Cadê a galera? Vamos para o outro lado Então Não muito Não muito Senão a gente cai Não tem botão Para fazer eu ir mais rápido Ah Esse daqui Faz eu ir mais rápido Achei um botão Que faz eu ir mais devagar Agora Agora o que faz eu ir mais rápido Será que é o ar Que faz eu ir mais rápido? Eu não sei se eu estou indo mais rápido Ó Esse aqui faz eu ir bem devagarinho Daqui a pouco eu vou perder É Eu perdi Eu fui atingido Eu perdi a velocidade Ali Cai Né caras Nem esse Nem o anterior Que também era o nome de Wings Eu consegui fazer a boa Não entendi o game Achei meio dificilzinho Assim Meio estranho Mas se você souber Cara Coloca aí nos comentários Se você conseguiu Jogar esse game Chegar em algum lugar Porque eu sinceramente Não consegui Mas lógico Primeira vez jogando Só fiquei aqui com vocês Dez minutinhos Não dá pra ter uma ideia do jogo Mas se você souber Coloca aí nos comentários Vai ser legal a gente trocar Essa experiência Eu estou sempre colocando a galera Favoritando a galera Pra ficar em cima ali Quando a galera tem uma história Muito legal Eu sempre coloco o pininho ali Favorito Pro seu comentário Se você tiver algo relevante Aqui no game Pra ajudar ali a galera Que estiver assistindo Ou procurando o jogo Tá bom galera? Fico por aqui Valeu Até mais E fui E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma